Então, aqui é o reservatório, dá para você perceber a parte da concretagem diferente aqui. Ele foi construído aqui dentro da obra, vou abrir aqui o tampão dele. Ele foi feito conforme as medidas que estão em projeto. Agora vou para a parte externa. Aqui a gente tem três tubos de vinil. E aqui a parte externa, onde vem os três tubos de vinil, que é um esgoto provisor. Vem os três tubos de vinil, a gente pôs aqui a dois metros de profundidade. E em tese, conforme o projeto, ele viria aqui, cortaria a calçada e ir lá de fora. Eu vou fazer uma gravação lá de fora agora para te mostrar. E aí, ele sai lá dessa parte com terra. A gente ia cortar aqui a calçada ou a rua para chegar nesse PV aqui. Que é o PV que está no projeto, tá? Então, você vai ver essa linha que conecta lá naquela caixa, que é a caixa que eu te mostrei. Que é aquela caixa ali, que ela está conectada pelo reservatório. Mas pelo transbordo, não pelo fundo. É muito bom. Então, eu vou gravar essa linha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.